Olá, boa noite. Boa noite. A chuva voltou. E o número de atingidos pelas cheias já passa dos 50 mil em todo o estado. Palácio Piratini quita dívidas dos municípios incluídos no decreto coletivo de emergência. Receita fecha o cerco contra empresas gaúchas suspeitas de sonegar ICMS. Os reflexos da greve dos bancários sobre o comércio. Na segunda reportagem da série, o cooperativismo como alternativa no mercado de trabalho. E o outubro rosa leva atendimento para mulheres desalojadas pelas chuvas em Porto Alegre. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Subiu para 60 o número de municípios gaúchos atingidos pelas chuvas. Hoje o estado voltou a registrar temporais com queda de granizo em várias regiões. Conforme a Defesa Civil, passa de 50 mil o total de pessoas atingidas no Rio Grande do Sul. Em Cachoeira do Sul, na região central, mais de 100 famílias seguem fora de casa devido a cheia histórica do Rio Jacuí. A TV Cachoeira mostra os estragos causados pela água e o clima de apreensão dos moradores que vivem em áreas de risco diante da previsão de mais chuva. O Jacuí registrou a sua segunda maior enchente. Dona Olinda mora no bairro Cristo Rei e conta que nunca viu nada parecido. A gente saiu, né, todo mundo, porque a primeira coisa que eu fiz foi tirar as crianças de lá. E aí vim para cá, para essa casa aqui, temos entre cinco famílias aqui nessa casa. Para conseguir conversar com o seu Jorge, a canoa que tirou diversas pessoas desde sábado é peça fundamental para chegar ao armazém e residência da família Caetano. 30 anos, 40 anos morando aqui. Agora veio essa água aí, a outra vez veio, mas não pegou aí, ficou embaixo. Agora veio e pegou. 110 famílias ficaram desabrigadas no município. A senhora chegou a tirar os pertences de dentro da casa? Não, não consegui tirar. Nada, ficou sofá, ficou giradeira, ficou fogão, ficou tudo ali. Aqui no abrigo, então, os moradores que estão desde o último sábado, domingo, improvisam até mesmo a lavanderia. É o caso da dona Rosângela. Isso, a gente está com as roupas tudo molhadas dentro da enchente, né. Aí as roupas que a gente está ganhando, a gente está lavando tudo aqui, que não tem outro lugar para lavar. E as máquinas de lavar foram salvas antes da cheia? Que puderam salvar suas máquinas, que não puderam emprestar uma para a outra. Eu estou, Deus, da primeira enchente, porque agora não tenho casa, né. Daí fiquei com a minha filha aqui, que a casa onde eu morava, no caos, não deu mais. Daí está alagada tudo, né, daí eu perdi bastante coisa. Em Porto Alegre, a superintendência de portos e hidrovias monitora o Guaíba, que permanece acima do nível de alerta. Na região das ilhas, muitas casas continuam alagadas. E a situação pode piorar com o retorno da chuva. Para os moradores da ilha, a situação é de calamidade. O principal problema é o contato com a água suja e a falta de infraestrutura. Por enquanto, parte do problema é solucionada à base da solidariedade. Hoje pela manhã, a Defesa Civil entregou cerca de 5 toneladas de roupas a um dos abrigos montados pela prefeitura. Tem muitas pessoas que não esperavam essa enchente aí e perderam tudo, mas eu fico feliz. Que assim como eu estou aqui, estou ajudando, eu também estou ganhando e fico feliz por isso. Mas o movimento não aconteceu apenas em função das roupas. A fila para pegar outros mantimentos distribuídos pelo abrigo também era grande. Aqui dentro dessa igreja foi montada uma espécie de central de doações. Desde cedo, inúmeros voluntários da ilha ajudam na distribuição de kits com alimentos e produtos de higiene pessoal para as famílias atingidas. Aqui, por exemplo, a gente tem leite, papel higiênico, arroz, açúcar, massa e óleo. Cada família tem direito a um kit. Na minha casa mora quatro, então isso aqui não dá para quatro pessoas a semana toda. E a manhã tem que pegar mais? Sim, e não tem como ir trabalhar, né, porque os ônibus já não podem passar. Numa tentativa de atenuar os transtornos causados pelo excesso de chuvas, técnicos da Superintendência de Portos e Hidrovias têm monitorado o nível do rio Guaíba de hora em hora. A intenção é evitar que moradores de Porto Alegre e principalmente do bairro Arquipélago sejam surpreendidos por uma nova cheia. O monitoramento é através do linígrafo, que é um equipamento eletrônico que nós temos aqui. Ele faz a leitura de cinco em cinco minutos e é registrado na tela do computador de quinze em quinze minutos as leituras. Com a trégua na chuva e a redução no nível das águas, o catamarã que faz a travessia entre Porto Alegre e Guaíba voltou a funcionar hoje pela manhã. O serviço estava suspenso desde o último domingo. E agora a gente fala da greve dos bancários, que completou uma semana hoje e ainda parece estar longe do fim. Isso porque as negociações entre a FENABAN e os representantes da categoria estão paradas. Mais de mil agências continuam fechadas em todo o estado. E isso já se reflete no comércio. Com os bancos em greve, quem precisa sacar dinheiro corre para os caixas eletrônicos. Mas com outubro já no meio do caminho, as contas se acumulam e aí sobra para as agências lotéricas. A paralisação também prejudica as vendas do comércio. Nesta loja de roupas no centro de Porto Alegre, boa parte dos clientes que normalmente frequentam os bancos sumiu com a greve. Como nós somos loja de rua, os clientes passam para dar uma pagadinha, pagam o banco, passam aqui, fazem uma comprinha aqui, uma comprinha ali. Então é geral. Digamos que 40% já estamos afetados. Para voltar ao trabalho, os bancários pedem aumento de 16% no salário, aumento na participação nos lucros e piso salarial de R$ 3.299. Mas isso ainda depende da negociação com os banqueiros. Desde o dia 25 de nove, quando apresentaram essa proposta indecente de 5,5%, apesar dos lucros exorbitantes de todos os bancos, e que foi rejeitado em todo o país, eles nem se pronunciaram, não chamaram para nenhuma nova negociação, não apresentaram nenhuma nova proposta. Portanto, enquanto não houver uma nova proposta que possa ser avaliada e aceita pela categoria, os bancários permanecem em greve, tentando fortalecer essa greve. Na região metropolitana, tem risco de temporais e novos alagamentos nesta quinta-feira. Em Porto Alegre, chove a qualquer hora. A máxima chega aos 26 graus. Em Novo Hamburgo, o dia começa com mínima de 18. A chuva também vem acompanhada de trovoadas. A condição de tempo vai ser a mesma no litoral norte, mas por lá a chuva vem em menor quantidade. Em Tramandaí, as temperaturas variam dos 20 aos 26 graus. E veja ainda nesta edição. Outubro Rosa leva a autoestima às mulheres que estão desabrigadas por causa das chuvas na capital. E logo após o intervalo, Receita Estadual aperta o cerco contra empresas que sonegam o ICMS. Nós já voltamos. A chuva continua no centro do estado nesta quinta-feira. Tem risco de temporais, principalmente pela manhã. Em Santa Cruz do Sul, chove forte o dia todo e a temperatura chega aos 26 graus. Máxima de 26 também em Santa Maria, que vai ter chuva intensa e trovoadas. Em Cachoeira do Sul, mínima de 21 e chuva forte o dia todo. O decreto com a relação dos 26 municípios em situação de emergência coletiva foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira. Outras nove cidades gaúchas podem ser incluídas na lista ainda esta semana, depois de parecer da Defesa Civil. Hoje, o Palácio Piratini anunciou que vai antecipar as parcelas da renegociação das dívidas da saúde para os municípios atingidos pelas cheias. O pagamento deveria começar apenas no início do ano que vem. O anúncio foi feito durante a audiência do governador José Ivo Sartori com representantes da FAMURS e dos municípios em situação de emergência. O governo não divulgou valores, mas confirma que o dinheiro virá da renegociação das dívidas da saúde entre Estado e municípios, parcelada em 36 vezes a partir de 2016. A proposta é de que quatro ou cinco prestações sejam adiantadas para socorrer as cidades prejudicadas pelas enchentes. Vamos consolidar essa dívida e vamos dividir isso em 36 parcelas, de janeiro de 2016 a dezembro de 2018. Os municípios que estejam em situação de calamidade, nós vamos antecipar parte dessas parcelas. Vamos ver o que é necessário, de maneira que a gente diminua o tempo de pagamento desses municípios que estão em calamidade. O governador José Ivo Sartori disse ainda que o Estado pretende quitar as dívidas com as prefeituras referentes a 2014 e aos repasses atrasados deste ano. A FAMURS acredita que a dívida possa chegar a 230 milhões de reais. A partir do mês de janeiro do ano que vem, com a mudança do ICMS, vai permitir inclusive um acréscimo de renda aos municípios. É isso que a gente quer, tenhamos nós todos essa sensibilidade para atender as pessoas, que é a nossa prioridade. E empresas gaúchas são suspeitas de sonegar mais de 300 milhões de reais em ICMS. O levantamento é da Receita Estadual, que fez hoje uma operação de combate à sonegação. As 34 empresas investigadas faturaram somente, no ano passado, 3 bilhões e 400 milhões de reais. A Receita Estadual avalia que os valores a serem ressarcidos aos cofres públicos pode chegar a cerca de 550 milhões de reais, considerando multas e juros. Mas o pagamento não é imediato. Tem que se fazer todo o trabalho de auditoria antes para comprovar a fraude e depois disso o contribuinte ainda pode, se ele não concordar com a situação, com os valores, ele pode fazer impugnação. Se esses contribuintes não pagarem esses valores, a gente apresenta ao Ministério Público esses autos de lançamento e o Ministério Público normalmente denuncia esses comprovados sonegadores, se for comprovada a sonegação. E esses sonegadores podem até ser presos. Um dos focos da operação foi a distribuição de medicamentos farmacêuticos. Cinco empresas do setor podem ter sonegado mais de 100 milhões de reais. As fraudes envolvem desde a abertura de empresas laranjas até a formação de grupos econômicos para blindagem de patrimônio. A operação também detectou sonegação em outras 10 empresas de diferentes segmentos, entre eles a indústria e atacado de alimentos, de máquinas e peças, distribuidores de combustíveis e erva mate. A violência preocupa os moradores de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. A polícia garante que a situação está sob controle e que medidas já foram tomadas. Veja na reportagem da TV Fevale. Esta é uma cena que tem se tornado comum em Novo Hamburgo. Policiais em alta velocidade nas ruas para atender ocorrências dos mais diversos tipos. Assaltos a lojas, a bancos, furtos e roubos de veículos, homicídios. Novo Hamburgo vive uma onda de criminalidade nunca antes vista na história do município. A brigada vai continuar fazendo de modo que, no sentido de trazer segurança e a sensação de segurança para a sociedade e mostrar também a criminalidade, que eles não cometam crimes, porque se cometerem serão presos. Nosso desejo é que se garanta por parte da Secretaria de Segurança um aumento do efetivo da Brigada Militar. Ao mesmo tempo, nós reiteramos ao senhor secretário Vantuiro Jacini o nosso desejo da vinda da Força de Segurança Nacional para fazer frente à criminalidade, à bandidagem e, portanto, termos um processo de maior tranquilidade para a nossa comunidade. Mas a resposta não foi o que a população e o próprio prefeito esperavam. Em vez de forças especiais de segurança, vieram 31 policiais militares destacados das cidades de Canoas e Gravataí. A Força Nacional é uma tropa para ser usada em situações específicas. Por exemplo, numa estrada federal, e nós utilizamos no início do ano. E um presídio aqui no Rio Grande do Sul ainda não utilizou. Por que não utilizar a Força Nacional? Porque ela desconhece o terreno, desconhece a cidade e desconhece a criminalidade. Nos últimos 20 anos, a cidade tem a menor quantidade de policiais atuando. O resultado disso? Mais de 150 roubos de carros apenas no mês de setembro. Quase 200 furtos a veículos. E 63 assassinatos desde o início do ano. Não me sinto nem um pouco seguro. Na verdade, a nossa preocupação é bastante grande. Não entrar e sair de casa, cada vez maior a preocupação, né? Quanto mais notícia a gente vê de problemas relacionados à segurança, mais preocupado a gente fica. Acho que isso é natural. Eu estou procurando não sair à noite. Eu não saio à noite, de verdade. Eu estou realmente com medo. São mais atos que, reunidos, deu a impressão que aumentou a violência. Mas dois, três dias não é o suficiente para você dizer que aumentou a violência. Até porque os fatos não se relacionam. É crime passional, homicídio passional, é um assalto, que a vítima reagiu. Enfim, né? Então, não se pode dizer que aumentou a violência em três dias. Quinta-feira chuvosa no Oeste Gaúcho. Em Uruguaiana, a chuva deve ser mais intensa pela manhã. Mínima de 17 graus. Em São Borja, os termômetros podem atingir os 27. Chove bastante, mas a instabilidade diminui durante a tarde. Em Alegrete, o dia vai ter predomínio de tempo nubado, com pancadas de chuva pela manhã e garoa à tarde. Máxima de 25 graus. Quase 5 mil pessoas trabalham de maneira cooperativada no Rio Grande do Sul. E quem presta serviços através das cooperativas, muitas vezes é justamente quem não encontra vagas no mercado de trabalho tradicional. Na última reportagem sobre o cooperativismo no Rio Grande do Sul, você vai ver a importância do equilíbrio entre quem busca o serviço e quem executa para garantir direitos básicos de todo trabalhador. Esta é a maior cooperativa de serviços de Porto Alegre. A sede parece uma central de empregos. 60 pessoas vêm aqui todos os dias procurar vagas. Muitos dos que conseguem são portadores do vírus HIV ou ex-presidiários. A gente tem supermulheres que são sozinhas, tem 5, 6 filhos, 10 filhos e tem que sustentar. Temos um grupo muito grande de pessoas com vírus do HIV. Algumas não conseguem nem pegar sol, só podem trabalhar de noite. Nós temos um grupo também de 200, 250 pessoas albergadas que trabalham de dia e de noite, têm que dormir nos seus albergues. Os cooperativados recebem abono natalino, que equivale ao décimo terceiro, mas não têm direito ao auxílio creche e as férias são de apenas 15 dias. E é aí que a relação entre as cooperativas e o Ministério Público do Trabalho encontra uma divergência que parece irreconciliável, daquelas que lembram briga de casal, os direitos do trabalhador. Há seis meses sem trabalhar, Jéssica não se importa de abrir mão de alguns direitos. Para mim não tem escolha, eu tenho que achar um serviço. Está difícil de achar serviço? Está. Já nesta outra cooperativa de costureiras, a Jussara, que trabalhou a vida inteira com carteira assinada, não está satisfeita. Se eu não produzo, eu não ganho. E até porque aqui tu não tem décimo terceiro, tu não tem férias, então o que tu tem que fazer? Tu tem que ir juntando para te fazer, né? É aí que o Ministério Público do Trabalho atua. Segundo o procurador, cooperativas que não garantem direitos sociais não podem atuar. Eles, na relação cooperativada, eles têm muito menos direitos e muito menos renda do que teriam como empregado. Isso é suficiente para mostrar o quanto é lesiva esse desvertuamento da cooperativa de trabalho aos trabalhadores. Há ainda outro problema. O artigo 5º da chamada Lei das Cooperativas proíbe a intermediação de mão de obra, motivo para mais briga. A lei traz bem claro que a cooperativa que tiver em todos os postos de trabalho um coordenador, ela está sim prestando serviço e não está intermediando a mão de obra e nem está fazendo algo que não possa ser feito. Ela está sim cumprindo a lei e está fazendo o seu papel de prestadora de serviço à cooperativa por seu associado. Esse artigo veio exatamente para tentar frear o desvirtuamento que as cooperativas de trabalho vinham realizando e tentar preservar as cooperativas verdadeiras, aquelas que congregam trabalhadores realmente autônomos, que têm a sua atividade própria, que desempenham a sua atividade por conta própria. Para tentar harmonizar essa relação, até a Assembleia Legislativa meteu a colher. Uma comissão especial formada em 2005 realizou audiências públicas, ouviu autoridades e concluiu que as cooperativas não fragilizam as relações de trabalho. Também recomendou a extinção dos taques. As cooperativas de trabalho movimentaram 128 milhões de reais no ano passado no Rio Grande do Sul. Cerca de 4.800 pessoas tiram seu sustento diretamente delas. São como filhos de pais separados que torcem por um acordo com o Ministério Público. Será que essa história não pode ter um final feliz? O empresário, a Ossernes, o advogado, todos eles podem escolher, se quiserem, quem eles vão defender. Quais interesses, quais direitos. Isso é legítimo, não há problema nenhum. Mas ao Ministério Público do Trabalho, cabe, por norma constitucional, defender os interesses sociais dos trabalhadores, os direitos sociais dos trabalhadores. Então nós não temos essa escolha. Nós vamos cumprir a nossa função nesse sentido. O tempo vai ser chuvoso no sul do estado nesta quinta-feira. Na campanha, chove mais durante a manhã, quando a mínima é de 18 graus em Bagé. À tarde, a instabilidade diminui. Em Pelotas, pode chover a qualquer hora e a máxima chega aos 26 graus. No litoral sul, dia de chuva e temperaturas variando dos 19 aos 25 graus em Rio Grande. E assista depois do intervalo. Desabrigadas que estão no ginásio Tesourinha recebem tratamento de beleza. A gente volta já. Chove forte em todo o norte gaúcho nesta quinta-feira. Na serra, tem risco de temporais. Os termômetros oscilam dos 20 aos 26 graus em Caxias do Sul. A temperatura vai ser a mesma em Passo Fundo, onde o dia intercala períodos de tempo nublado com chuva e trovoadas. Em Ijuí, também tem previsão de temporais e são esperados grandes volumes de chuva. A máxima é de 25 graus. A mostra Meninas do Quarto 28 está em Porto Alegre e fica até o final de março. A exposição traz pinturas que retratam o dia a dia de meninas judias em centros de detenção nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Os desenhos são um retrato do dia a dia no gueto de Teresinstad, onde as meninas eram enclausuradas antes de serem enviadas para os campos de extermínio. O lugar também servia de prisão para intelectuais e artistas da época, como a professora Friedel Diker Brandeisky, que viria a se tornar a grande mentora dessas meninas. É a protagonista da nossa curadoria. A gente tem um olhar justamente para os desenhos. Ela estudou na Bauhaus e ela conseguiu passar todos os ensinamentos para as meninas. A exposição também traz uma réplica do antigo alojamento, onde as meninas eram mantidas prisioneiras. Foi no quarto 28 que essas crianças, que tinham entre 12 e 14 anos, passavam a maior parte do tempo. Viviam igual a uma família e nutriam juntas o sonho de um dia, voltar para suas casas. Sonho que a maioria não viu realizado. Das cerca de 15 mil crianças aprisionadas no gueto, 100 sobreviveram ao genocídio. Do quarto 28, que deu vida à exposição, 15 das 60 conseguiram sair. Bastante emoção e saber que o bem triunfa sobre o mal. A exposição, as meninas do quarto 28, foi chancelada pela ONU e escolhida pela União Europeia em 2013 para a homenagem no Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. A mostra fica até o dia 31 de março no Museu da URGS. E a tarde de hoje foi especial para as mulheres da Ilha Grande dos Marinheiros, que estão abrigadas no ginásio Tesourinha, em Porto Alegre, por causa das cheias. No dia da sereia das ilhas, elas receberam uma avaliação médica, uma prevenção contra o câncer de mama, e também tiveram direito a tratamento estético. Dona Rosane ganhou um corte de cabelo. Ele está fazendo um corte V que eu pedi. Já a Naira recebeu os cuidados de uma manicure. Ela já atende bem, bem ensinada. E as unhas vermelhas foi uma sugestão tua ou elas que sugeriram? É que eu vi a unha dela, achei bonita, daí eu pedi para ela fazer de vermelho. Os serviços de embelezamento e até um book fotográfico foram feitos por voluntários. A ação faz parte das atividades promovidas pela Secretaria Municipal da Saúde, em alusão ao Outubro Rosa, que tem como foco principal a prevenção ao câncer de mama. Esta recicladora ouviu atentamente as orientações do médico. São orientações a respeito do câncer de mama, as formas de evitar, como são os exames que elas devem fazer. E as pacientes aqui que tinham algum tipo de história diferente disso, os agentes localizaram e a gente veio em loco para examiná-las. A gente nunca sabe, às vezes não aparece, não apertar, e pode ter escondido, né? Aí quando eu ir procurar o recurso, já vai ser tarde. Até foi bom saber tudo, como o doutor me explicava direitinho, né? Enquanto as mães se maquiavam ou cuidavam da saúde, os filhos brincavam com recreacionistas. Foi um dia para esquecer as dificuldades, mesmo que por algumas horas. A gente se sente mais bonita, né? E feliz. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Boa noite.